Bom, contei a história do cadetão, que aconteceu um acidente, que bateram nele, etc. E o carro tá parado desde então. Passaram-se aí alguns meses e eu agora decidi encostar ele pra arrumar. Bateu, pegou. Bateu literalmente, né? E as peças não vai caber aqui dentro. Aí eu vou de Ranger acompanhando. E bora lá, a caminho, tatuapé, oficina LED. Tá lento, pessoal. Regulou tudo. E aí, funileiro, dá jeito aí? Não, amigo, aqui é a LED. Quem conhece carro sabe quem que é esse rapazinho aqui, ó. Que moral, hein? Ele fez esse desenho dentro da oficina LED, cara. Que moral, hein, rapaz? It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Que moral, hein, rapaz? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Terras da Arquitetura. Pra você que não me conhece, eu sou o arquiteto Rodrigo Serra. E hoje eu vou começar uma nova saga aqui. Eu sei que o canal é de arquitetura, porém eu sou aquele amante de carros. E pra quem conhece sabe que eu tenho aí algumas lasanhas aqui, que são os meus carrinhos velhos. Bom, contei a história do cadetão, que aconteceu um acidente, que bateram nele, etc. E o carro tá parado desde então. Passaram a ter aí alguns meses e eu agora decidi encostar ele pra arrumar. Vocês já estão ouvindo o barulhinho dele aí, ó. Meu, bateu, pegou. Meses parados. Tá certo que eu desligo a bateria e tal, mas o carro é impecável, vocês não têm ideia. Vou mostrar pra vocês alguns detalhes aqui antes de ele sair. E ele vai lá pra oficina LED do Japa, lá no Tatuapé. É um amigão meu aí. Eu fiquei numa incógnita absurda. Isso aí eu ia levar no meu irmão, né? Que o meu irmão restaurou o Monza pra mim. E o meu irmão já queria pegar o cadete. Só que o Japa também é amigaça. Como eu sempre digo, gente, tem espaço pra todo mundo. O Japa, não, esse você traz pra mim. O Monza você fez no seu irmão, esse aqui você traz pra mim. Vou fazer um projeto legal pra você. Então, já que o meu irmão fez o Monza, o Japa vai fazer o cadete. E é isso aí. Beleza? Bora lá. Ó. Bateu, pegou. Bateu literalmente, né? Mas, agora o bichinho vai de guincho. Pra quem não sabe, eu tenho seguro desse carro aqui. E o guincho vai vir buscar. Dá pra andar, o carro anda. Só que eu tenho que levar as peças. E as peças não vai caber aqui dentro. Aí eu vou de Ranger, acompanhando. Porque aí eu consigo levar todas as peças lá. E entregar o carro. E até ruim, né? Andar com o carro amassado aí. Complicado, né? Vai que dá alguma coisa. Então, melhor de guincho. Beleza? Bora lá, hein? Ó. Nave. Eu amo esse carro, gente. Vocês não tem ideia. Isso aí. Painelzinho. Ih, não tá saindo nada. Deve ter queimado algum fusível. Agora que eu vi. Bora. Olha aí meu bichinho, é o guincho. Ele saiu antes de mim. E eu esqueci meu celular dentro do carro. E a chave do carro comigo. Então, não tinha como ele tirar o carro. E eu também não tinha como falar com ninguém. Então, alcancei ele aqui. Ele anda devagar, lógico. E bora lá. A caminho. Tatuapé. Oficina LED. O Alê da 7008 ia vir junto comigo acompanhando. E a gente ia parar pra tomar café da manhã. Só que quando eu percebi que o meu celular tinha ficado dentro do lado do Cadete. E a chave do Cadete tinha ficado comigo. Eu falei, Alê, eu vou indo, cara. Aí ele ficou lá tomando café. E eu vim direto pra cá alcançar o caminhão. Mas, daqui a pouquinho, a gente tá chegando lá. Já estamos chegando, na verdade. Bora. Que dó do bichinho. Não teve um. Não teve um. Que na hora que eu tava levantando o carro no elevador. E veio falar, cara. Elogiando. E triste, né? Por ver o carro assim. Bora. E já chegamos aqui na oficina LED. Aqui no Tatuapé. Pensa numa oficina topíssima. Quem fez iluminação aqui foi o Danilão da Dinha Engenharia, hein, mano? Isso é top. Ó. Aqui tá levantadinho. Tem suspensão ao ar. Deixa eu dar uma abaixadinha pra ficar mais bonitinho aqui, ó. Tá lenta a suspensão. Desregulou tudo. Ô, meu bichinho. Tão bonitinho. E tão judiadinho. Bom. Vamos começar os trabalhos aqui. Porta-mala vai ter que ser trocado. A tampa. Para-choque. Painel traseiro. Lanterna. Puta lanterna, cara. Boté do mano. Meu Deus do céu. Pensa na lanterna que é cara. Pensa na lanterna que é cara. É essa aqui, ó. Aqui deu uma sanfonadinha na lateral. Mas... Vai ter que fazer. E eu trouxe aqui na Ranger. Para-choque. Pera aí. Deixa eu puxar aqui. Ó, aqui tem para-choque. Tampa do porta-mala. Um capô. E ali tem mais um... Um painel traseiro. E é isso aí. Aí, ó. Esse homem que resgatou meu carro. Valeu. E agora... Tá aqui, ó. O responsável... Beleza, Rodrigão. Por cuidar do meu brinquedinho aqui. E aí, Japa. Dá jeito? Sempre, né, cara? Sempre. O Japa é o proprietário aqui da LED. Ele já deu até um... Uma retirada numa das peças ali, já, ó. Um bom! Ah, porra, porra, porra! Um bom as trocas desse serviço aí. Poxa, cara! Lembrando bem, galera. Tudo é uma brincadeira, tá? É, tudo é uma brincadeira. É, já estava quebrado também, né? É. Isso ajuda os funcionários a tirar o para-choque, né? É. Adiantei o serviço dele. Adiantou o serviço. Pode dispensar ele para esse serviço aí. E aí, funilheiro, dá jeito aí? Não, Amíba, aqui é a LED. Semana que vem tá pronto, né? Semana que vem ou essa semana tá pronto? Ah, gente. Dá aqui 45 dias. 45 dias. Olha. Ixi. Uau. De janeiro de 2020. Sabe por que que eu falei isso pra ele? Meu Deus. Sabe por que que eu falei isso pra ele? Pra não se empolgar, né? É. Ficar cobrando, né? Ficar com o japonês. Não, eu não sou de cobrar, não, Japa. Não sou de cobrar. Não, eu sei que você não é, mas... É ansiedade, né? Não, ansiedade, lógico. Não, o cara que tem esses carros aqui, ele é ansioso. Ele vai... Ele tava chorando aqui na frente do carro. Não, sério. Eu quase chorei, Japa. De verdade. Não, se fosse... No dia que bateu, então, você não tem ideia de como que eu fiquei. Se fosse eu também ficaria bem triste. Porque é um carro que tem uma história. Sim, sim, sim. Isso. Ele faleceu, você comprou. Isso. E aí você fez toda aquela mecânica lá que a gente assistiu. Sim. No canal do Alê, no seu canal. Eu já andei de passageiro nesse carro. Já andou. Ele veio lá. O Japa precisando ir embora. Ele falou, é rapidinho? Vamos lá. Foi rápido. Foi rápido. Bem rápido. Mas é isso aí, Japa. Então, fechou. Vou deixar aí o brinquedo aí pra montar. Não, graças a Deus. Eu sei disso. Graças a Deus, vamos cuidar. Eu vou cuidar como se fosse mesmo. Vai voltar melhor do que era, né? Com certeza, porque tá quadricolor. Não tá nem bicolor, nem tricolor. A porta é uma cor, o teto é de outro, o capô é de outro, o paralama dianteiro é de outro e o paralama traseiro é de outro. Isso. Agora vamos dar uma geralzona. Vamos primeiro fazer a parte de funilaria, deixar o seu carro aí nada. Vamos ver se não tem tonal do escritural. Sim. Que acredite que não. Aham. Deus queira que não. O do Alê também tava como não e depois ficou. O carro do Alê tá ali, jogado ali no cantinho ali, porque tá esperando umas peças chegarem, né? Esperando as peças, né? É. Porque hoje chegou algumas coisas. A parte de funilaria no carro do Alê já tá quase 100% pronta. Sim. Só falta as peças mesmo pra trocar painel traseiro, essas coisas aí que só trocar. É uma caixinha de surpresa, né? Uma caixinha de surpresa. É igual o seu. É igual, é a mesma coisa. É igual, é a mesma coisa. Tem que fazer uma loja de parafuso aqui? É do outro lado da rua. É ali, é. Ah, que jóia. Obrigado. É assim, né? É o vinho, é a mesma coisa. Corta. Então fechou. Japa, tá na sua mão. Obrigado. Estamos juntos, cara. Já pra começar aí. Então acompanha também no canal do Alê das 7008 Filmes lá. A gente mostra em ângulos diferentes. Assim como as obras, eu e ele, a gente tá mostrando a obra da garagem dele. É. E é isso aí. Assim como todos, né? Segue lá, Terras Arquitetura. Segue Terras Arquitetura. Olha esse aqui. Oficina LED. Oficina.led. É, é isso aí. Vamos aí. E precisando, ó, os contatos do... Quem conhece ali, ó. Quem manja de carro, sabe? É brincadeira, eu quero mais gente boa, cara. Não, e fora as outras fotos que tá do outro lado ali. Eu vou mostrar, vou mostrar. Aqui, ó. Vixe. Quem conhece carro, sabe quem que é esse rapazinho aqui, ó. Olha isso. É, o Fuzzy, né? É, louco. Fuzzy, ele teve aqui na oficina, né? Em 2017. Opa. Opa. Tum. Que coisa vazio. E aquele cara ali, ó. Quem que é aquele rapaz ali, ó? Quem é da internet conhece. Viu, aqui, ó. Pensa numa resenha louca que a gente faz aqui, ó. Só cara top, tio. Testinha da LED, né? Testinha. Até a última... Em 2017 o Fuzzy, continuando o Fuzzy lá, 2017 o Fuzzy tá aqui. E a gente foi presenteado pela 3M. Ele fez aquele desenho lá. Olha que top. E fez o desenho que tá ali no quadro, ó. Olha, sensacional. Que moral, hein? Ele fez esse desenho dentro da oficina LED, cara. Que moral, hein, Japa? Que apresentasse o que a gente ganhou da 3M. Sensacional. Ela foi... A oficina LED, ela foi considerada uma das melhores oficinas do Brasil, em 2017. Por isso que ele veio aqui. Isso aí, Japa. E... Merecidíssimo, né, cara? Que pensa numa oficina sensacional, velho. Então é isso, gente. Agradeço aí, Japa, mais uma vez. Então, quem não conhece a oficina LED, vou colocar os contatos aqui do Japa, aqui, na oficina. Entra em contato com ele lá. E se você não é inscrito no canal, já peço que se inscreva, compartilha, ativa o sininho pra receber as notificações. Se você não segue no Instagram, já segue lá, acompanha o nosso dia. E segue a LED também. Bora! Valeu! É nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.